A notícia da morte de Warley de Mello veio como um punhal fincado no coração da mãe dele. A Islaine ainda tinha esperanças de encontrar o filho com vida. Porém, ele tem um problema no braço, né? Ele é mais magrinho, muito magrinho. Pode ser que ele não tenha força para resistir à força da água, mas eu tenho fé em Deus que meu filho vai voltar para a minha vida. O corpo do jovem, de apenas 22 anos, foi encontrado a 5 quilômetros do local do acidente, na avenida Padre Wendel, no Parque das Flores. Estava preso a uma torre de alta tensão, ainda na água. Foram mais de 15 horas de buscas pelo Warley, que foi levado pela enxurrada durante a forte chuva que caiu em Goiânia ontem à tarde. Pessoas filmaram o momento do acidente. O corpo de bombeiros usou drone, cães farejadores, além da equipe de mergulho. Nossa equipe chegou logo depois que teve o acionamento, nós chegamos de imediato. Nós viemos com a equipe inicialmente de salvamento, mas devido à questão da intensidade das águas e o volume de água também, não tinha como fazer nenhuma busca interna. Então, nossa equipe foi fazendo busca interna em algumas residências, nas proximidades, foi fazendo uma vistoria nas margens. Então, em nenhum momento houve a questão de parar a questão de buscas. Essa região do Jardim América é bem crítica. Inclusive, esta moradora já ajudou muita gente aqui durante as fortes chuvas. Tira a criança dentro de carro, motoqueiro, esse não é o primeiro, só não morreu mais motoqueiro aqui, porque minha família já socorreu, meu filho já entrou, isso aqui alaga, isso aqui alaga quando está em tempo de chuva. No local do acidente, a gente percebe que tem um guarda-reio, que inclusive foi aqui que a moto do Arley parou. Mas isso não é o suficiente para proteger e para garantir a segurança em épocas de fortes chuvas. É uma reclamação de quem mora na região e também dos familiares da vítima. Olha só, qualquer pessoa passa por aqui por baixo. Além de ter uma abertura aqui bem no finalzinho, onde deveria ter a continuação do guarda-reio. E o perigo também é grande na entrada do córrego Cascavel. Aqui é concreto, muita pedra. E até chegar ao córrego são pelo menos uns seis metros de altura. Aquilo aberto ali que fez meu filho ser levado, isso aqui não estava funcionando, parece que um carro caiu aqui há pouco tempo. Negligência. Negligência. Aí eles vieram, colocaram isso aqui, ainda falaram para eles, coloque, você não vai colocar embaixo não, mais embaixo, não quis colocar. O que essa mãe quer é que nenhuma outra família sinta a dor que ela está sentindo. E que um acidente como esse não volte a acontecer aqui. Já que tem apenas dois meses que o guarda-reio foi colocado no local. Antes era um buraco. O jornalismo da Record já mostrou um carro que caiu nesse mesmo lugar do acidente que tirou a vida do Arley. O jovem morava com a mãe e mais dois irmãos menores de idade. Era trabalhador, tinha uma namorada há quatro anos, filho carinhoso e amoroso. O vazio fica no coração da família e dos amigos.